Música Prodema Luar de Tevejo Olá minha gente, mais um dia gostoso, cheio de festa e cheio de música Programa Luar Centanejo com Dirce Mariano e com vocês Alegrando a casa de vocês, alegrando todos os lugares que Dirce Mariano passar, né gente? É bom demais, estou aqui para trazer gente boa Vai cantar bonito, vocês vão amar, vocês vão gostar Olha, hoje é especial com João Pinheiro e Zé Rocha Gente, é bom demais, eles são moradores de Céu Azul, Paraná Olá Céu Azul, Paraná O cantor de vocês está aqui fazendo a festa na nossa cidade E também um grande amigo nosso que gosta de tocar violão O Ivo no violão Um beijão, gente, não saia daí não É um pezinho lá e outro aqui Já já estou aqui fazendo a festa para vocês, tá? É lá e cá, já, já Estamos apresentando Programa Luar Centanejo Estamos apresentando Programa Luar Centanejo Você machucou demais meu coração Machucou Magoou, 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 magoou Sozinho abandonado, chorei, chorei Magoei, magoei Você machucou demais o meu coração Magoou, magoou, magoou Sozinho, abandonado, chorei, chorei Magoei, magoei Tô cortando dobrado com essa mulher Ela me pegou de jeito, fiquei doidão Faz de gato e sapato, faz o que quer Eu fiquei estacionado na contramão Mandei recado pra ela, ela nem ligou Um buquê de flores pra conquistar seu coração Eu sei que ela não tá nem aí pra mim Mas se ela pensa que eu desisti Eu, hein? Não desisto, não Você machucou demais o meu coração Magoou, magoou, magoou Sozinho, abandonado, chorei, chorei Magoei, magoei Você machucou demais o meu coração Magoou, magoou, magoou Sozinho, abandonado, chorei, chorei Magoei, magoei Eu tô cortando dobrado com essa mulher Ela me pegou de jeito, fiquei doidão E faz de gato e sapato, faz o que quer Eu fiquei estacionado na contramão Mandei recado pra ela, ela nem ligou Um buquê de flores pra conquistar seu coração Eu sei que ela não tá nem aí pra mim Mas se ela pensa que eu desisti Eu, hein? Não desisto, não Você machucou demais o meu coração Magoou, magoou, magoou Sozinho, abandonado, chorei, chorei Magoei, magoei Você machucou demais o meu coração Magoou, magoou, magoou Sozinho, abandonado, chorei, chorei Magoei, magoei Programa Luar Sertanejo Olha que bonito, que gostoso De volta pro Luar Sertanejo Com Dirce e Mariane no ar Agora bem gostoso mesmo João Pinheiro e Zé Rocha Gente, é bom ou não é? Lógico que é bom Já cantaram aqui e voltaram a cantar E vai fazer o especial pra nós Muito gostoso Estamos aqui, ó De braços abertos pra eles E pra aqueles que querem vir aqui Bom demais Minha gente Tudo bem com vocês? Oi, Deus Como é que é? Oi, meu amor Tudo bom? Obrigado Bem-vindo mais uma vez No ar Sertanejo Exato Por mais uma oportunidade Mais uma oportunidade Obrigado A gente tá aqui Vou cobrar, hein, bão Você que sabe Dinheiro não tá sendo o problema Mas não vou cobrar em dinheiro, não Vou cobrar mais pra frente de novo Eu sei disso Mas só temos que te agradecer Que bom Inclusive tivemos aqui Alguns dias atrás, né, Dias? E você nos prometeu Eu vou trazer vocês de volta E temos aqui De novo aqui Nesse programa maravilhoso Só temos que agradecer E cumprir, né? E cumprir Eu falei e cumprir Exatamente Né, Zé Rocha? Você tá bem Bem-vindo, né? Tudo bem, tudo beleza Tudo bem também E meu querido Ivo no violão Seja bem-vindo, Ivo Tudo de bom pra vocês, tá? Não falo nada Você não fala nada? Entra mudo e sai calado? Exato Mas é isso aí, gente É só coisa boa Só gente pra cantar gostoso Aqui no Luar Sertanejo Pra nós com disso, Mariana É bom demais Você lá de casa Vovó, vovô, criançada Onde quer que vá Onde quer que alcance Esse programa Luar Sertanejo Gente, não tem pra ninguém Só tem pro Luar Sertanejo mesmo E só disso, Mariana Que meu pai só fez Então é eu que vou festar com vocês Então de momento agora A gente vai cantar mais uma música gostosa Que vem aí pra gente Nossa Será que é essa mesmo? Essa você vai cantar ao vivo, hein? Isso O que que vem aí? No gogó, né? Legal Vestido de seda Ô, esse modão é bom, viu? É bom? Exato Só que eu não tô com nada Ah, tô com um negócio de seda aqui Você tem Vestido de seda É bom ou não é? Vamos que vamos, gente É pra todos nós Vamos lá Programa Luar Sertanejo Meu bem, eu queria que você voltasse ao menos pra buscar Alguns objetos que na despedida você não levou Um batom usado caído no canto da penteadeira Um vestido velho cheio de poeira Jogado no quarto com marcas de amor Vestido de seda O seu manequim também te deixou Ali no cantinho não tem mais valor Se não tem aquela que tanto te usou Eu também não passo de um tapumão Sem minha querida Usado e jogado no canto da vida Não sei o que faço sem meu grande amor Eu já nem acendo a luz do meu quarto quando vou deitar Porque no escuro não vejo no espelho meus olhos chorando Não vou à cozinha pra não ver dois copos vazios da mesa Fazendo lembrar com tanta tristeza A última noite que nós dois amamos Vestido de seda O seu manequim também te deixou Ali no cantinho não tem mais valor Se não tem aquela que tanto te usou Eu também não passo de um trapumão Eu também não passo de um trapumão Sem minha querida Usado e jogado no canto da vida Não sei o que faço sem meu grande amor Programa Luar Sertanejo É só também Ó, não pode jargar o vestido em qualquer lugar Porque ele é de seda Ele, a traça come Isso não é verdade? Isso não é verdade Gente, a TV Sinec Vocês vão caminhar Vocês já estão caminhando comigo faz tempo, né? Mas vai caminhar mais, de novo Com 240 repetidoras E também a TV 10, canal 10 Aqui, Maringá, aqui agora Sabadão gostoso com vocês, né? Também a TV América O canal 48 de Assis Chateaubriand Olá, Assis Chateaubriand Um abração pra vocês aí Também a RTV, olha 36.1 Londrina Ó, um beijão pra Londrina Todo povão de Londrina Que liga pra Dirce Mariani De todos os lados do Brasil Onde quer que tá alcançando a internet Estão ligando pra Dirce Mariani E também pelas redes sociais Gente, é bom demais É gostoso Quero agradecer Todo o nosso povo de longe Onde quer que tá Onde quer que estão assistindo Aquele que gosta do programa Luar Sertanejo Um abraço Um beijo do meu coração E também aquele que não gosta do Luar Sertanejo Um abraço Um beijo maior ainda Porque eu tenho certeza Que quando a pessoa fala assim Ah, eu não gosto do Luar Sertanejo É porque tava me ouvindo E me assistindo Então ó, um beijão pra vocês Porque vocês vão ficar gamadão na Dirce Mariani Porque é gostoso O nosso programa é família É um programa gostoso É pra vovó É pro vovô É pra criançada É pro jovem É pra quem quiser ouvir Curtir Dirce Mariani Estamos aí Gente, é bom demais E faça o mesmo Que esses garotos estão fazendo Liga pra nós Venha cantar Faça como eles estão fazendo 3229-1958 98202523 É só você ligar O operador é 44 Liga pra gente Que a gente tá aqui esperando vocês De braços abertos É bom demais É ou não é? Legal Legal É bom demais, né? É muito bom Eu também quero aproveitar Aqui eu quero agradecer O senhor Ele é Celso Scaraveli de Cambé Celso Scaraveli de Cambé E toda a família Ele passou pra gente aqui Ele manda para toda a família Scambé Gente, um beijão pra vocês E também ele manda pra Mandaguaçu e Horizona Mandaguaçu e Horizona Gente, ó Um beijão pra família Scaraveli E todos aqueles que estão ligados Que estão participando Do programa Luar Sertanejo Aquele que não tá Às vezes o vizinho tá Corre lá Chama a vizinha, ó Liga que a Dirso Mariano Tá no ar e gostoso E outra coisa Se você também perder o Canal 10 Não assistir E nem na Cinex Vocês procuram mais Vocês vão encontrar a Dirso também No Face, gente No Youtube Onde vocês procurarem Vocês vão me achar Eu sou igual bichinha Eu sempre falei Eu vou em todas, né? É bom, não é? E vocês? Como é que vocês estão sentindo Normalmente no programa Luar Sertanejo? A gente só tem que agradecer Ah, que bom Eu também, né? Tem que agradecer Eu frisei aí Agora poucos minutos atrás Tivemos aqui É E você tinha falado pra gente João A gente vai trazer vocês Pro especial aqui com a gente E graças a Deus Temos aqui Então obrigado mais uma vez De estar Em quantos canais? Ah, 240 canais 200 e canais Depois tem Assis Tem Assis Tem Campo 40 canais É muito, né? Isso João Pinheiro Zé Rocha É bom demais, né? É bom, verdade João Pinheiro Zé Rocha Cantando pra mim Pra todo povão Onde quer que vá Longe Bem longe No interior e no exterior Nosso programa anda Mas anda mesmo Como a gente tem bastante tempo É um programa especial Ele vai cantar mais Que depois eu vou especular Eles mais um pouquinho, né? Agora É do papai aqui? É linda, viu? É linda, né? É do papai aqui É do papai aqui Vamos que vamos, gente É pra mim e pra você, criançada Vamos lá Ô, botão E quem é essa gata Que desfila por aí É do papai aqui É do papai aqui Aquela boca linda Que não dá pra resistir É do papai aqui É do papai aqui De quem é essa gata Que desfila por aí É do papai aqui É do papai aqui Aquela boca linda Que não dá pra resistir É do papai aqui 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 Que eles cantem pra vocês 140826 Gente, como vocês têm bastante show agora É uma oportunidade a mais É do papai aqui? É do papai aqui Pra fora fechar a porta Ouça o nosso programa Fica gostoso Depois você guarda ele de volta Mas foi que terminou o programa E se você também é chato E ele quer assistir Ele põe o celular pro quarto Ou lá pra cozinha Pra lavar louça E ele fica assistindo A Dias Mariana Não precisa mais nada Que é coisa melhor do que isso Não precisa brigar Porque tem para todos Agora vem aí pra gente cantar Ao vivo Preto Velho Isso, isso é Tião Carreiros Tião Carreiros É modão, hein? A gente vai oferecer Com o pessoal de Londrina Povão de Londrina Lá, o Sr. João gosta muito Sertanejo também Nosso povo Nossos amigos Nossas amigas Enfim, toda aquela região Onde quer que vá Né, gente? O povo de Curitiba O povo de Rolândia O povo de Apucarana Gente, é muita gente É muito gostoso Preto Velho Vem aí que vai cantar Pra vocês João Pinheiro e Zé Rocha Isso, vamos Vamos que vamos, gente É bom demais Ô, modão Perguntei ao Preto Velho Por que choras, meu herói? Preto Velho Respondei É o meu coração que dói Eu já fui bom Candinheiro Fui carneiro e fui pião Já derrubei muito mar E já lavei muito chão Com carinho carreguei Os filhos do meu patrão Em troca do que eu fiz Só recebi gratidão Perguntei ao Preto Velho Por que choras, meu herói? Preto Velho Preto Velho Preto Velho respondeu É o meu coração que dói Sempre chamei de Senhor Quem me tratou Quem me tratou a chicote Livrei o patrão de sobra Na hora de dar o bote Eu sempre me tratou Eu sempre fui a madeira Eu sempre fui a madeira E o patrão foi o serrói Sofri mais do que boi velho Com a canga no cangó Perguntei ao Preto Velho Por que choras, meu herói? Preto Velho Preto Velho respondeu É o meu coração que dói Na terra eu tirei o ouro E o patrão fez seu anel Mas agora eu estou velho E o meu patrão mais cruel Está me mandando embora Vou viver de déu em déu O que me resta esperar É a recompensa do céu O que me resta esperar É a recompensa do céu O que me resta espera É a recompensa do céu 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 Olha Está cada vez mais esquentando o programa Gente, está cada vez ficando melhor Cada música que vem É mais quente e mais gostosa O ar sertanejo é assim Ela entra e esquenta Quem está ouvindo, assistindo destino, tem gente que gosta de dançar, pode dançar também, porque nós aqui é de tudo pouco, né? Isso é muito bom, muito gostoso. Vamos mandar um abraço pra quem vocês querem, algum recado? Vamos mandar esse programa todo pra Londrina. Inclusive, ele esteve aqui, que é seu Lázaro, né? Seu Lázaro. Grande figura, né? Beijão pro meu amigo. Pra Marilene, pra Tere, enfim, pra toda a galera. Quando a gente vem pra cá, nós ficamos lá em Londrina. Só temos que agradecer, né, parceiro? Verdade. A hospedagem. Quero mandar todo esse programa pra Lucas do Rio Verde, no Mato Grosso. Pra Lucas, pra você, Mafina, o programa todo. É Mato Verde a cidade. Lucas do Rio Verde, Mato Grosso do Norte. Lucas do Rio Verde, Mato Grosso do Norte. Nossa, vai longe, mas é bom de... Ah, é claro, se não for longe, não é bom. Exato, pra Medianeira. Medianeira, um beijão. O prefeito do Seu Azul, pro município do Seu Azul, enfim, prefeito germano, vice marciano, França, de Medianeira, Pedro e Paula, ó, programão gostoso, inteirinho pra vocês. O Marciano é pai fresco, viu? É, parabéns, viu, Marciano? Semana, hein? Parabéns. Parabéns. Cuida bem do menininho, pode ser um artista, mas tá. Você não quer mandar um abraço? Vou mandar um abraço pra... pra minha mãe, pra minha família, né? E pra minha esposa, pra minhas crianças, o Pedro e a Giovana. Tá bom? Pra todos que estiverem ouvindo. Pra todo mundo que tá ligadão, né? Que tá ligadão. Assim como o nosso amigo Ivo também, tá mandando um abração, né, Ivo? Todo mundo. Eita, daqui a pouco eu vou falar um negócio de você. Gente, é bom demais, tá gostoso, né? Hoje o nosso programa é diretão, viu, gente? Não vai ter parada? Vamos, né? Vamos descansar. Ele vai cantar mais uma e a gente volta daqui a pouco. Mas peraí, agora eles vêm cantar pra gente, eles vão ficar cantando, mas a gente volta de novo, tá? Eles vão ficar aqui agora. Nós estamos na moda, é isso? Tá na moda? Tá legal, né? Ô, tá na moda. Tá que nem o teu programa, viu? Esse programa tá na moda. Tá na moda? Tá na moda. Tá na moda porque não tem fronteira, né, Não tem. Graças a Deus, não. A fronteira é eu mesmo, seu Pifá. Gente, tá na moda. Vamos que vamos, gente. É bom. E eles vão ficar cantando, mas eu vou lá e volto já com muito mais com eles, tá, gente? Não saia daí, não. Vamos que vamos, gente. É bom demais. Tá na moda. Ô, modão! Nós anda na moda, nós anda na moda, nós anda na moda. Se tem festa chique, nós compra em boutique, nós anda na moda, nós anda na moda. Nós anda na moda, nós anda na moda. Sei que sou um pião, tenho no coração, eu não tô nem aí. Deixa o bicho pular, poeira levantar, eu quero divertir. E festa de rodeio, tô sempre no meio, bicho que burra. Pois saltando de lado, pião apaixonado, quero ver quem segura. E bota chapéu, nós faz um tendeiro, nós anda na moda, nós anda na moda, nós anda na moda. Se tem festa chique, nós compra em boutique, nós anda na moda, nós anda na moda, nós anda na moda. Oh, modão! Sei que sou um pião, tenho no coração, eu não tô nem aí. Deixa o bicho pular, poeira levantar, eu quero divertir. E festa de rodeio, tô sempre no meio, bicho que burra. Pois saltando de lado, pião apaixonado, quero ver quem segura. E bota chapéu, nós faz um tendeiro, nós anda na moda, nós anda na moda, nós anda na moda. Se tem festa chique, nós compra em boutique, nós anda na moda. Nós anda na moda, nós anda na moda. Nós anda na moda, nós anda na moda, nós anda na moda. Se tem festa chique, nós compra em boutique, nós anda na moda. Nós anda na moda, nós anda na moda. Oh, modão! Estamos apresentando... Programa Luar Sertanejo. Estamos apresentando... Programa Luar Sertanejo. Eu vou, eu vou, eu vou, eu vou pra casa da Maria. Lá eu não faço fome, lá eu como todo dia. Eu vou, eu vou, eu vou pra casa da Maria. Lá eu não faço fome, lá eu como todo dia. A Maria é boa, ela não reclama, ela faz café e gosta de levar na cama. A Maria pede, eu faço seu jogo, a Maria me abraça mesmo eu dando de fogo. Eu vou, eu vou, eu vou, eu vou pra casa da Maria. Lá eu não faço fome, lá eu como todo dia. Eu vou, eu vou, eu vou, eu vou pra casa da Maria. Lá eu não faço fome, lá eu como todo dia. A minha mulher me mandou embora, pegou minhas coisas e jogou tudo pra fora. A Maria chora. A Maria chora, vendo o meu sofrimento. O que ela põe pra fora, a Maria põe pra dentro. Eu vou, eu vou, eu vou, eu vou pra casa da Maria. Lá eu não faço fome, lá eu como todo dia. Eu vou, eu vou, eu vou pra casa da Maria. Lá eu não faço fome, lá eu como todo dia. Quando não se ama, me falta o amor. A gente faz tudo, tudo, mas não tem valor. Não existe acerto, não tem alegria. O que ela nunca quis, eu tô guardando na Maria. Eu vou, eu vou, eu vou pra casa da Maria. Lá eu não faço fome, lá eu como todo dia. Eu vou, eu vou, eu vou pra casa da Maria. Lá eu não faço fome, lá eu como todo dia. Hoje arrependida do que fez pra mim. Chora o tempo todo e não consegue dormir. Ela quer que eu volte, ela quer que eu volte, posso até tentar. Mas se pisar comigo, a Maria tá lá. Eu vou, eu vou, eu vou pra casa da Maria. Lá eu não faço fome, lá eu como todo dia. Lá eu não faço fome, lá eu como todo dia. Oh, botão! Essa Maria é muito boa. Essa Maria é linda. Você vai lá todo dia, vai lá todo dia, fila boia. Todo dia, você viu? Vão pra casa da Maria. Você leva carne? Você nem leva carne pra coitada da Maria. Tadinha. Pelo amor de Deus. Você viu que a outra põe pra fora, a Maria põe pra dentro. A Maria também. Ô Maria, pelo amor de Deus. Você viu? Olha, eu quero aproveitar de novo aqui, mandar um abraço pra Juliane de Maria Alva. Juliane, ó, um beijo pra você. Tudo de bom, tá? Que Deus abençoe você por estar participando do programa Luar Cheitanejo. E peço pra você também, convida as vizinhas, convida as suas amigas pra participar do programa Luar Cheitanejo. Que é bom demais. E também eu quero mandar um abraço pro senhor Belmiro Caminhoneiro, também de Sarandi. Alô, seu Belmiro. Também a Ruth de Londrina. Bom demais. Também a Dirce Nogueira de São Paulo. Ela é da Lapa de São Paulo, participa da TV Sinec, não perde o programa também. E o Luciano de Bauru também não perde o programa sertanejo, Luar Sertanejo, também pela Sinec. Gente, é bom, é gostoso. Também quero mandar um abraço bem gostoso aqui pra Guaraçu, meu grande amigo, minha amiga, o Donizete e a Clarissa Esposa. Ó, um beijão pra vocês, tá gente? Que Deus abençoe a cada um de vocês que tá ligadão no Luar Sertanejo. Porque quem liga no Luar Sertanejo, tá se divertindo igual nós aqui. Porque é um ditado, a gente aqui sem vocês não é nada, né? Que que adianta nós vir aqui gritar, falar, mas não tem ninguém pra ver Dirce Mariano e o Luar Sertanejo. Então nós precisamos de vocês, com certeza. E vocês também precisam um pouquinho de nós, sabe por quê? Às vezes vocês estão tristes na casa dos seis. Vocês passam, ligam a TV, vê essas duplas cantando e outras e outras que a gente sempre apresenta. Não é bom? É gostoso, é felicidade, é uma felicidade pro lar, isso é bom e é gostoso demais. E quando vocês for fazer um almoço, que o domingo é uma hora, o sábado é uma hora. Depois tem o domingo também, a uma hora, no canal de Londrina. É bom demais, gente. Ó, não pode perder, vocês tem o sábado e o domingo, tá? Vocês não podem perder, não. O de Londrina é gostoso, mas é bom também. Ele é do canal 48, não, 48 é a Cixa Tobriã. Depois vem Maringá, depois vem Londrina, canal 36.1, tá vendo? Eu pego nisso quase todo dia, um dia assim, um dia não. Mas na hora que eu vou falar, eu me perco, porque eu fico empolgada com essa mulherada, com esses homens gostosos, né? É bom demais, não é? Não é gostoso estar com vocês aqui comigo? É ótimo. Não é mesmo, Ivo? Quando a gente vai cantar nos botecos, a gente faz a festa, né? É desse jeito, não tem outro jeito, é bom demais. Eu não falei que você tá na moda? Eu tô feia, mãe, tô na moda. Você viu como que é bom. Agora que a gente vai cantar ao vivo a Estrela de Ouro. É linda, né? É linda. Essa música eu quero oferecer pra minha filha, pra Elisabete, que ela tá ligada, e pediu pra mim mandar um abraço pro Ivo, o violeiro. Ivo, a Bete, um beijão pra você, tá? E ela que é a Estrela de Ouro. Eu falei que talvez, se alguém cantasse, eu ia pedir. Bateu em cima, vocês. Tá vendo? Como é que é o nome dela? Elisabete. É pra você, tá, Bete? Do fundo do coração. João Pinheiro Zé Rocha, é pra você. Estrela de Ouro. Estrela de Ouro. Pra ela e pra todos que tá ligado. Vamos que vamos, gente. É bom demais. Não acho que você tá mesmo com vocês. O meu Deus, onde anda agora a mulher que amo? Será que está sozinho ou acompanhada? Só sei que aqui distante eu estou morrendo. Morrendo. Morrendo de saudade dela no mundo de lágrimas. Meu Deus, mande que o vento encontre com ela. pra dar minhas triste notícias com seu açoite. Dizer que por não estar abraçado com ela, eu choro meu prante escondido no colo da noite. Meu Deus, eu morro por ela e a ausência dela provoca meu choro. Ela é a luz que me ilumina, Deusa da minha sina, minha estrela de ouro. Meu Deus, mande que o vento encontre com ela. Pra dar minhas triste notícias com seu açoite. Dizer que por não estar abraçado com ela, eu choro meu prante escondido no colo da noite. Meu Deus, eu morro por ela e a ausência dela provoca meu choro. Ela é a luz que me ilumina, Deusa da minha sina, minha estrela de ouro. Aô, motelã! Que beleza! Minha estrela de ouro, meus amigos de ouro, meus cantores de ouro, meus violeiros de ouro. É bom demais, né? Obrigado. É muito gostoso. Gente, sabe o que eu quero falar pra vocês? Que vocês continuam assim do jeito que vocês são humildes. Gostosão assim, entendeu? Conversa com a gente com bastante humildade. Isso é muito gostoso. É que hoje tá na moda. É, não tava pra ser feio, mas tá na moda, igual eu. Mas, gente, o que manda hoje em nós é a gente ser humilde. Eu não sou humilde, eu sou meio estrambólica, mas eu acho, assim, que eu sou muito boazinha demais, né? Eu tenho que ser um pouquinho mais durona, né? Não, não, continua assim. Mas eu quero agradecer vocês, assim, do fundo do coração, porque... Olha, fazer um especial não é sempre, não é verdade? Verdade. Verdade. Eu tô fazendo um especial com vocês e vou fazer com outros, mas eu adoro esse tipo de música e adorei vocês, o estilo de vocês, entendeu? Obrigado, nós gostamos muito. Continue assim, tá? Obrigado. Muito bom. Obrigado. Não queira inventar moda não, deixa do jeito que tá, vai cantando. É isso aí. Porque tá legal, tá bonito, qualquer lugar que vocês entrarem e cantarem, vocês vão fazer sucesso, pode ter certeza disso. Porque vocês não cantam só a música dos outros, vocês cantam de vocês. E eu sei que o gogó de vocês é muito bom pra isso, né? Mas eu quero aproveitar aqui e falar da Charmose. A Charmose fica em frente ao Terminal Urbano, gente. Fica na Avenida Derval. É só você querer ir lá visitar a nossa loja. Gente, tem roupa do jeito que você quer. Tem de todos os tamanhos, de todos os modelos, de todas as marcas, tá? Se, por exemplo, uma pessoa passa na frente da loja, Ah, eu não vou entrar não, aqui só dá pra gente chique. Não. Lá é pra nós todos. Tem de todos os preços, de todos os valores, de todos os estilos, tá? Tem pra menininha, tem pras mais jovens, tem pras senhoras mais, né? Mais coroa igual eu. Tem, pode ir lá. Vocês vão amar. E se não tiver o que vocês querem, é só pedir que a moça dá jeito e arruma, tá? É bom demais. Vamos lá, vamos visitar a Charmose, aqui de Maringá. A gente fala Maringá com a boca cheia, porque a gente é criado em Maringá. É bom demais, né? É muito gostoso. E que cidade linda, viu? É linda, igual eu. Ela é bonita igual eu. Cidade Canção. É isso, não? É que é... É a cidade Canção, é. É a canção, isso. A linda cidade de Maringá, a cidade de Canção, né? Vocês estão de parabéns, sim. Cidade linda, maravilha. Por isso que tem que ter canção bonitas aqui, não é verdade? Isso é muito bom, isso é muito gostoso. Gente, eu quero sempre, eu sempre falo, eu falo, falo, às vezes não falo tudo. Passa de novo o telefone de vocês, passa tudo que vocês têm direito. Nossa Senhora. Vou passar tudo. Você está doido. Você não é fraco. Passa o cartão aí. Passa o cartão, vai. 0 operadora 45 999 64 91 20. Esse é o telefone de negócio. Agora eu vou deixar o WhatsApp da dupla. 0 operadora 45 999 14 08 26. Esse é o WhatsApp da gente. Mas pode deixar recado, quer levar João Pinheiro e Zé Rocha com uma banda maravilhosa. É só ligar, só entrar em contato e o show, o preço é bom, viu? O show é melhor do que o preço. Pode levar. É o que eu falei, pagou, levou. É bom demais. Mas vale a pena, gente, porque a gente está aqui do lado. Eles estão cantando um pouco no CD, né? E um pouco no gogó. Então, dos dois lados da moeda, vocês estão conhecendo. É isso aqui e muito mais. Porque quando tem as duplas, os companheiros deles para tocar, aí tem mais som, mais barulho, mais gostoso. Isso é muito gostoso mesmo. Agora vai cantar para a gente aqui, ao vivo, delícia. É isso? Vamos lá. Ao vivo, ao vivo, delícia. Eu quero ver essa delícia, como é que vai ser. Se é de manjar, se é algum doce. Tem que ter delícia aí. Vamos que vamos, gente. É gostoso. É para mim, para você, lá longe. Onde quer que alcança. Vamos que vamos, gente. Não acreditei ao abrir a porta, meu bem. É muito pra minha cabeça, ver você voltando de novo pra mim. Me beije, me abrace bem forte, me mostre que é você de verdade. Você não está sozinho. Você, nessa casa, é mais que rainha. Você é a própria felicidade. Delícia de amor vou vivendo, pois você voltou, meu bem. Por certo sentiu minha falta, como eu senti sua falta também. Seu corpo distante do meu, não encontra nada que satisfaz. O nosso amor é loucura, eu tenho o meu bem. O que você procura, você tem pra mim tudo e muito mais. É muito pra mim tudo e muito mais. Por certo sentiu minha falta, como eu senti sua falta também. Seu corpo distante do meu, não encontra nada que satisfaz. O nosso amor é loucura, eu tenho o meu bem. O que você procura, você tem pra mim tudo e muito mais. Que legal. Agora que ficou bom, parou? Viu que modão? Moda gostosa, música gostosa, né? Essas musiconas, assim, independente do lugar que a gente está, o ambiente bem gostoso, curtindo aquele povo gostoso, maravilhoso, bebendo uma loirinha, né? Pode ser uma pretinha também, né? É bom demais, hein, gente? Eu sou cheia de coisa, né? Porque eu gosto de mexer com muita coisa. Eu gosto de estar no meio dos meus amigos, das minhas amigas. Eu gosto de estar na minha casa, às vezes eu fico brava, eu sou muito brava dentro da minha casa, eu boto ordem. É esse tipo de coisa, sabe? Mas é só pra enganar mesmo. Gente, é bom demais. E o mais gostoso eu vou repetir aqui. A TV Cinec tem 240 repetidoras. É bom demais que vai levar os nossos cantores pra todos os lados. E a TV Maringá, Canal 10 aqui, sabadão, gostoso. E domingo no Canal de Londrina também, a partir de uma hora. Isso é bom demais, é muito gostoso. Então a gente tem que agradecer, assiste a Tobriã, a gente tem que agradecer as redes sociais, que é bom demais, né? Olha, gente, quando a gente está aqui, vocês nem imaginam como a gente vibra de amor de ouvir esses povos cantar aqui, tá? Isso é gostoso e é bom demais. Alô, Curitiba! Um beijão, ó, pra vocês, pros meus parentes, pras minhas amigas, pra todo mundo que está ouvindo e assistindo o programa Luar Sertanejo. Gente, é bom demais. Quero mandar um beijão pra Iporã, pra Neide de Iporã, que me ligou antes, ó. Um beijão pra vocês, tudo de bom pra vocês, tá, gente? É só alegria. Olha, é tanta gente que a gente tem que a gente não fala tudo, não tem como, é bastante. Mas a gente sabe que cada música dessa representa uma multidão de gente pra nós, tá? É sabendo a gente que tá por aqui, a gente tá sabendo que tem muita gente ligada na gente. Mas agora vem pra cantar bem gostoso de novo esses meninos aí, ó. Um saco de fruta. Eu quero ver o que que eles vão fazer com um saco de fruta. Você presta bem atenção nessa letra. Veio a letra minha, viu? É a letra dele, ó. É, viu? Deve ter suco, doce de fruta, alguma coisa. Mas essa aqui você não conheceu, né? Essa não. Essa aqui vem... O Ginigênio tem a música que vem de penca, né? Ah! A nossa de saco. Vai lá. O saco de fruta, hein? É dobrado também, mas é boa pra danar. Vamos que vamos, gente! Esse saco de fruta! Estou encrencado com minha vizinha Ela fica me cuidando quando saio trabalhar Ela pula um muro e pega um cacete duro E fica cutucando as frutas do meu pomar Calma, vizinha, não precisa fazer isso Eu tirei pra você muitas frutas do capricho Calma, vizinha, não precisa mais ir lá Eu já tirei pra você o saco, você chupar O saco, você chupar O saco, você chupar Eu já tirei pra você o saco, você chupar Calma, vizinha, não precisa fazer isso Eu tirei pra você o saco, você chupar Calma, vizinha, não precisa fazer isso Eu tirei pra você muitas frutas do capricho Calma, vizinha, não precisa mais ir lá Eu já tirei pra você o saco, você chupar O saco, você chupar O saco, você chupar Eu já tirei pra você o saco, você chupar Um dia desse me chamou e me fez uma proposta Ela cuida do pomar, eu dou pra ela o que ela gosta Pra mim tá tudo bem, até posso concordar Eu já tirei pra você o saco, você chupar Calma, vizinha, não precisa fazer isso Eu tirei pra você muitas frutas do capricho Calma, vizinha, não precisa mais ir lá Eu já tirei pra você o saco, você chupar O saco, você chupar O saco, você chupar Eu já tirei pra você o saco, você chupar Calma, vizinha, não precisa fazer isso Eu tirei pra você muitas frutas no capricho Calma, vizinha, não precisa mais ir lá Eu já tirei pra você um saco, você chupar Um saco, você chupar Um saco, você chupar Eu já tirei pra você um saco, você chupar Alô, botão! Aí, você viu que legal? Quer ver quem que não calma com saco de frutos? Gente, é bom demais! Mas eu só tenho agora a agradecer vocês Obrigado O meu muito obrigado, o meu Deus lhe pague E a cada um de vocês três aqui Que Deus abençoe essa volta que você vê Esse saco pra você chupar Tá bom demais! Nós estamos deixando um saco aqui pro povo chupar Nós estamos deixando aqui em Maringá E pra muitas televisões E que Deus abençoe vocês, tá? Um beijo pra vocês Obrigado mais uma vez Eu seja muito feliz Pela oportunidade, pelo espaço Outro pra você Depois lá fora eu abraço vocês Beijos que não precisa ninguém ver, né? Ah, daí vocês vão deixar o saco pra mulherada aí fazer a festa Gente, é bom demais! E a Dirce Mariana se despede aqui, né? Fazer o quê? Porque é bom durar pouco Só tenho a agradecer Eles vão ficar cantando, né? Mais uma música aí O IP Florido, né? Pra fechar com chave de ouro Ele vai fechar com chave de ouro IP Florido Mas eu só tenho o quê, meu povo? Ó, tirar o chapéu pra vocês Agradecer vocês por vocês estarem aqui com Dirce Mariana Ah, isso é bom demais! Obrigada, meus amigos, minhas amigas Até a próxima, se Deus quiser E ele quer Eu quero agradecer a um por um O Ivo também Que Deus te abençoe você Um Deus de paz que você esteja vindo acompanhar os meninos aqui, tá? A vocês de novo Ficam com Deus e vão com Deus e vocês, tá? Obrigado mais uma vez, obrigada! Tchau, gente! Até a próxima, se Deus quiser E ele quer Tchau! E IP Florido Fica aí com ele Isso, vai com Deus e isso Amém! Fica com ele Música 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 Ô botão Quando há muitos anos Foi aprisionado Nessa cela fria No segundo andar Da penitenciária Da penitenciária Lá na rua Eu via Quando jardinei Plantava o IP Ao correr dos dias Ele foi crescendo E ganhando vida Enquanto eu sofria Eu e o IP Florindo Junto a minha cela Hoje tem altura De minha janela Só uma diferença Há entre nós agora Aqui dentro as noites Não tem mais aurora Quanta claridade Quanta claridade Tem você lá fora Segura que a moda é boa Vejo em seu tronco Se pós-parasitas Te abraçando forte Enquanto te abraça Enquanto te abraça Suga a sua seiva Te levanto a morte Assim foi com mim Assim foi com mim Ela me abraçar Depois me traia Por isso a matei E agora só tem Sua companhia Eu e o IP Florindo Junto a minha cela Hoje tem altura De minha janela Uma diferença Está entre nós agora Aqui dentro as noites Não tem mais aurora Quanta claridade Tem você lá fora Oh, motelão E beleza Fiquem com Deus Até a próxima Se Deus quiser Prodema no ar de tremejo